Em quase 12 anos de atividade em Bauru e região, a TV Record tem se firmado como referência em programação local de qualidade. O crescimento constatado por meio de pesquisas de audiência, até porque a sua preferência é constatada em todas as pesquisas, e essa preferência mostra a importância da Rede Record junto à população. Nessa terça-feira a emissora foi homenageada numa sessão solene na Câmara de Vereadores de Bauru. A medalha Custos Vigilat, que significa vigilante, alerta, foi entregue pelo vereador Luiz Carlos Rodrigues Babosa, ao diretor executivo da Record Paulista, Manuel Gonzalez. Em seu discurso, o autor da homenagem exaltou o crescimento da emissora e o trabalho desenvolvido junto à comunidade. A responsabilidade social, o trabalho que tem desenvolvido aqui na nossa cidade, a contribuição que tem dado ao nosso município, para a nossa região, para nada mais do que justo que nós prestarmos essa homenagem. É uma forma de incentivá-los para que eles continuem crescendo, contribuindo e gerando riqueza e renda para a nossa cidade, para a nossa região. A geradora da TV Record chegou a Bauru em 1999, para atender todo o Centro-Oeste Paulista. O trabalho de uma grande equipe de profissionais leva hoje um sinal de qualidade, com uma programação voltada à família para mais de 4 milhões e 300 mil pessoas. O diretor da Record Paulista agradeceu a homenagem e ressaltou os investimentos feitos para que a emissora cresça mais a cada dia. Os investimentos não param. Toda a transmissão analógica está sendo renovada e já se iniciaram as importações dos equipamentos necessários para a transmissão em HDTV, que em alguns meses estará nos lares de todos os telespectadores que optarem por esta tecnologia. A razão de tanto investimento é continuar oferecendo aos telespectadores cada vez mais as melhores opções da televisão brasileira, com programação de qualidade. Proporcionar aos anunciantes uma excelente opção de divulgação de sua marca, de seus produtos e de seus serviços. Marcaram presença no evento, além da direção da emissora, autoridades, colaboradores e anunciantes. A gente tem uma apreciação muito grande com a Record, todos os seus funcionários, toda a sua equipe. E a gente comemora essa homenagem com bastante entusiasmo, porque a gente sabe da repercussão que tem junto à população do jornalismo da Record. A Record tem sido destaque para a nossa cidade, por isso ela merece essa medalha nesse dia. O comprometimento da emissora com a população, a prestação de serviço e ser homenageada dessa forma é um momento de alegria, de satisfação e tenho a certeza absoluta que é em busca de sempre fazer o melhor. A gente fica orgulhoso, é claro, com essa homenagem, não estou aqui também dizendo em nome da empresa, mas é claro que a gente fica sempre muito mais orgulhoso com o respeito que recebe dos telespectadores. Esse respeito se comprovando a cada pesquisa com o crescimento da preferência por você, nosso telespectador aqui no Centro-Oeste e no Sul do Estado de São Paulo. Muito obrigado sempre por estar conosco aqui na TV Ego.